A Bíblia nesta noite abre comigo no livro de Jó O livro de Jó Lendo do capítulo 28 versículo 1 até o 8 Jó 28 começando no primeiro versículo Existem Jó 28 1 existem minas de prata e locais onde se refina o ouro Agora a palavra refinar aqui está falando sobre aquela rede Ou uma peneira aonde se coloca a pedra e eles começam a chacoalhar e o ouro É o que sobra na peneira Refinando o ouro O ferro é extraído da terra e do minério se funde o cobre O Homem dá fim à escuridão E vasculha os recôndidos mais remotos em busca de minério nas mais escuras trevas Longe das moradias ele cava um poço em local esquecido pelos pés dos homens Longe de todos ele se pendura e balança A terra da qual vem o alimento é revolvida embaixo como que pelo fogo Das suas rochas saem safiras e seu pó contém pepitas de ouro Nenhuma ave De rapina conhece aquele caminho oculto e os olhos de nenhum falcão viram Os animais altivos não põe os pés nele e nenhum leão ronda por ali Mateus capítulo 7 Começando no versículo 13 Jesus disse assim Jesus disse Entrem pela porta estreita Pois larga é a porta e ampla o caminho que leva a perdição E são muitos os que entram por ela Como a estreita porta e apertado o caminho que leva a vida São poucos os que a encontram Cuidado com os falsos profetas Eles veem a vocês vestidos de pele de ovelhas Mas por dentro são lobos devoradores Vocês os reconhecerão por seus frutos Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente toda árvore boa dá bons frutos Mas a árvore ruim dá frutos ruins A árvore boa não pode dar frutos ruins Nem a árvore ruim pode dar frutos bons Toda árvore que não produz bons frutos É cortada ou será cortada e lançada ao fogo Assim pelos seus frutos Vocês os conhecerão Eu quero usar como tópico o caminho oculto Tirado do capítulo 28 de Jó versículo 7 Um tópico muito simples Ainda assim Ainda assim nessa mensagem O corpo dessa mensagem Vou dizer algumas coisas hoje que Creio que o Senhor quer que eu diga Sinto que elas precisam ser ditas E ainda assim trarão controvérsias Ainda assim sinto que não tenho escolha Sou apenas uma voz Busquei a face do Senhor E acredito falar aquilo que Ele me deu Caminho oculto Abaixe sua cabeça por favor Pai enquanto ministramos nessa noite Peço que o Senhor nos ajude a não violentar a palavra Peço a Deus que o Senhor me ajude a ministrar Me ajude a dizer exatamente aquilo que eu devo dizer Nem mais nem menos Peço que quem me escuta Também seja ungida pelo teu Espírito Para ouvir, receber e entender tua palavra Oro pelos que estão assistindo pela TV Querido Deus que o Senhor Venha ungí-los para ouvir e receber E Pai Celestial Esse culto é seu Essa mensagem é sua Tomo autoridade sobre todo o Espírito Que quer atrapalhar Faço isso em nome de Jesus Agora E todos dizem amém E amém A passagem Estranha Esquisita Que parece ser incoerente Que li para você nessa noite No livro de Jó Na realidade É uma demonstração da busca do homem Por felicidade É a demonstração da busca de um homem Por propósito É a figura do pedido de um homem Pelo que pode satisfazer Deus fala das pérolas Do ouro Da prata Todas as coisas dessa terra E depois diz Há um caminho Os olhos de nenhum falcão O viram E nenhum leão Ronda por ali Alguns anos atrás Na África Um homem que não conhecia A Deus E não sabia como encontrar A Deus Ainda assim Estava faminto por Deus Clamava por Deus E em sua busca por Deus O Senhor enviou um anjo Até ele E o anjo Falou com ele E mandou ele ir Até Cabo Palmas Libéria no oeste africano E ele vivia As centenas de milhas Dali E quero dizer o seguinte No coração De toda pessoa Não importa Quem você é Ou quem seja a pessoa Existe um clamor Por Deus Os comunistas Com todas Suas tentativas Para tentar Abafar esse clamor Nunca conseguirão Não conseguirão No passado E vão continuar Sem conseguir Porque existe Um Deus E Deus criou O homem E o homem É um ser espiritual E quero Efatizar isso É por isso Que Deus Colocou O capítulo 28 de Jó Ali E mais Vários Vários Outros Aqui na Bíblia Porque você É um homem Espiritual Criado na imagem De Deus E só pode Se satisfazer Com Deus Consequentemente Você pode Tentar encontrar Essa satisfação Nas coisas Do mundo Como o ouro A prata Ou pedras Preciosas Aquilo que a terra Produz Mas no fim Das contas Você continuará Buscando Mas existe Um caminho Glória a Deus Que o olho Do falcão Não viu E nem leão Nenhum Caminhou Por ali Quando o anjo Apareceu Para esse irmão Precioso Dizendo Para ele Ir até Cabo Palmas Na Libéria No oeste Da África Ele nem sabia Onde era Ele não sabia Onde era Não conhecia Mas começou Indo na direção Que o Senhor Mandou ele ir E toda cidade Que ele parava Perguntava É aqui? E diziam Não É mais para frente Ele não só andou Mas correu Lá não tinham Transporte público E ele corria Corria o dia inteiro Dormia algumas horas De noite E no outro dia Corria o dia inteiro Vila após vila Cidade após cidade Ele parava E perguntava Aqui é Cabo Palmas E diziam Não Porque o anjo Falou para ele Quando você chegar lá Eu vou te direcionar E você vai encontrar A Deus Finalmente chegou Na cidade Maior do que qualquer Uma que ele já tinha visto Era Cabo Palmas E ele viu Que parecia ser Uma igreja E era mesmo E ele pensou Certamente Aqui que vou Encontrar a Deus Decidiu entrar ali Quando o anjo Apareceu para ele E disse Não Não é aqui Não entre aqui Existem certas igrejas Que Deus não te quer Nelas Ouviu bem Entendeu bem Ele começou a subir A rua Viu outra igreja Com uma torre Começou a entrar E o anjo Apareceu outra vez E disse Não entre nessa Também não Não é essa Ele continuou Correndo E finalmente Viu a igreja Que tinha sido Construída Pelo Meu amigo Aaron Trotter Faz tempo Que ele já está Com Jesus E ele parou Meio que hesitou O anjo Apareceu E falou É bem aqui E quando ele entrou Na porta Ele ficou Tão maravilhado Porque estava Encontrando Deus Não é Ele estava Tão feliz E cheio De alegria Que seu zelo E sua exuberância Tomou conta dele E ele literalmente Começou a correr Começou a pular Levantou as suas mãos E estavam bem No meio do culto Era um domingo de manhã Meu amigo estava lá E o que você faria? Se você estivesse na igreja A porta abrisse Um homem entrasse ali Pulando nos bancos Falando em línguas Que você nunca ouviu Em sua vida Você ia pensar Que um maluco Estava solta Domingo passado No último domingo Em nossa igreja O coral começou a cantar Oh dia feliz Oh dia feliz Quando Jesus Lavou os meus pecados Ele me ensinou A vigiar e orar E eu me alegro Todo dia Oh dia feliz Oh dia feliz Quando Jesus Lavou os meus pecados E o poder de Deus Veio Por quê? A maioria das pessoas Olhando para aquilo É dizer que não entende Mas vou te dizer por quê Foi porque no dia Que ele lavou os seus pecados Foi o dia mais feliz Que você pode ter Em toda a sua vida É por isso que cantamos Oh dia feliz Então ele estava feliz Estava fluindo em sua alma E escuta aqui No momento que você encontra Jesus Cristo É quando você encontra a vida É quando você encontra a alegria É quando você encontra a paz Você encontra a resposta Para os seus problemas A solução para todos os seus apuros No momento que você encontra Jesus E não estou nem aí Se toda a denominação E toda a ordem religiosa No mundo Fale mal Ou fale De forma esquisita Da minha forma de adorar a Deus Vou falar para eles E pular no rio Vou mandar eles Irem caçar outro canto Porque foi um dia feliz Quando Jesus Lavou os meus pecados Aleluia E alguns dizem Ah eu não entendo assim Você pode entender como quiser Mas quando alguém Entra na água Fica molhado Quando enfia o dedo na tomada Você sente eletricidade E Deus não está morto Ele está vivo Um dos diáconos Pulou nessa grande igreja E falou assim Oh peraí Você quer que a gente para ele E o pastor O meu amigo Morreu com 80 anos Mas sentiu O mover do espírito E falou Não isso é Deus Eu não sei o que Deus está fazendo Não sei como é Mas é Deus Deixa ele pular Aleluia E Quando ele finalmente se acalmou Perguntaram o que ele queria E o nome dele era Noé Perguntaram o que ele queria E ele falou Como o anjo apareceu para ele Mandou ele ir até Cabo Palmas E que ele estava correndo fazia dias Finalmente chegou até lá Ou naquele lugar Naquela manhã E o anjo evitou que ele entrasse Em várias igrejas E o direcionou para essa E disse Entre que aí você encontrará Deus E ele falou Estou tão feliz Então eles Então eles pularam nos bancos Aleluia Glória Aleluia Jesus salvou e batizou ele com o Espírito Santo Ele foi treinado na escola deles Voltou e construiu mais de 40 igrejas para Jesus Cristo Naquela parte da África de onde ele veio O dia feliz Dia feliz Quando Jesus lavou os meus pecados Agora A Bíblia nos diz Em Jó E li para você A poucos instantes atrás Eu não li essa passagem Mas vou ler agora Versículo 21 Capítulo 28 Ele diz Escondida está dos Escondida está dos olhos de toda criatura viva Até das aves dos céus Agora esse caminho que estamos falando aqui Em primeiro lugar É um caminho escondido E quero que você me escute com muita atenção Existem muitas vozes falando que são cristãs hoje em dia Existe mais religião hoje do que já existiu Desde o começo dos tempos Existem igrejas em todo lugar Pregadores pregando Muita fala sobre Deus E existem muitas pessoas sendo salvas Mas ainda assim Dos milhões que estão tentando encontrar a Deus Existem muitos, muitos deles que não estão encontrando a Deus Estão encontrando uma fórmula Encontrando uma religião Encontrando uma teoria Encontrando um dogma Mas não estão encontrando Jesus Você está me entendendo? Existe uma organização Todos vocês já devem ter escutado falar É o Conselho Nacional de Igrejas O Conselho Nacional de Igrejas Supostamente é Um grupo de líderes cristãos Que ajudam a obra de Deus Em todos os Estados Unidos No Canadá e no mundo Mas na realidade O Conselho Nacional de Igrejas Parece apoiar Mais Aquilo que é Antideus Do que aquilo que vem de Deus Agora Posso te dar uma lista longa A respeito dessa organização Mas não é por isso que estou aqui Logo concluirei meu pensamento Eles estão dando milhões de dólares Esse grupo Conselho Nacional de Igrejas Conhecida como NCC Para grupos Guerrilhas Comunistas Que defendem abertamente A usurpação Dos Estados Unidos Da América E nossa Maneira democrática De viver Tem dado dinheiro Armas Para A PLO Para alguns muçulmanos Que estão matando Literalmente centenas de milhares De seus cidadãos Que não são muçulmanos Para o Vietnã Independente do Vietnã Jogar Gás químico Em algumas populações Dos países da Ásia Que é a chuva amarela Eles doaram centenas de milhares de dólares Para o Vietnã E o que chamam de Acampamentos de doutrinação De reagrupação Que é quase a mesma coisa Que campos de concentração Aonde indivíduos são doutrinados Nas formas do comunismo E se não quiserem São mortos Eles criticaram Todo o grande amigo Que os Estados Unidos tem E apoiaram Toda tentativa Vinda do comunismo Para destruir a liberdade Na América Central E no mundo inteiro Mas isso é irrelevante O relevante É que 32 Dessas denominações Pseudo-cristãs Dos Estados Unidos Da América Apoiam Essa Tragédia Que supostamente Vem de cristãos Alguns de vocês Me assistindo Pela televisão Nesse instante Parte do dinheiro Que você dá Em algumas igrejas Que você vai Está financiando Armas para guerrilhas Está indo Para apoiar Ateus E assassinos Vou te dizer Como sei disso Em 1981 A igreja Metodista Nos Estados Unidos Deu 8 milhões De dólares Para o Conselho Nacional De igrejas A igreja unida Presbiteriana Deu 3 Milhões De dólares Para o Conselho Nacional De igrejas A igreja unida De cristo Deu 2 Milhões De dólares Para este Grupo Quase que Ateu Os Episcopais E discípulos De cristo Deram 1 milhão Cada Fora Outros valores Que outros Deram Alguns De vocês Agora Com esse Programa Passando Você assistindo Da sala Do quarto Um quarto De hotel Onde quer Que você esteja Você está Em uma igreja Que supostamente Depende O evangelho De Jesus Cristo Mas na realidade Não sabe Nada A respeito Do todo Poderoso Deus Ou de sua Palavra O que vão dizer É meio brusco Eu não sou um anjo Sou um homem mortal Muito mortal mesmo Mas vou dizer Para você A mesma coisa Que aquele anjo Falou para o irmão Noé Lá na África Há vários anos Atrás Algumas igrejas Que vocês estão indo Saia delas São venenos Você deve saber O que o seu pregador Acredita Se ele acredita Nessa Bíblia Ou não Você tem que perguntá-lo Se ele crê Perguntar Se ele crê Que Jesus Cristo É o Filho de Deus Mesmo Que nasceu Da Virgem Maria Que morreu Na cruz do Calvário Pelos pecados do mundo Se tornou uma oferta Pelo pecado da humanidade E no terceiro dia Ressuscitou E quebrou as correntes As prisões do pecado Você tem que perguntar O seu pregador Se ele crê Que Jesus responde oração Que ele ainda opera milagres Que ele ainda expulsa demônios Pergunta ao seu pregador Se ele acredita Em Jesus Cristo Que ele está voltando Sem pecado Para a salvação Voltando com Dezenas e milhares E milhares Dos seus santos Você tem que perguntá-los Se ele crê Nessa Bíblia E na palavra de Deus Porque existem caminhos Que parecem levar a Deus Mas são caminhos largos E levam a destruição E vou ficar cheio De problemas Pelas coisas que falei O bondoso Conselho Nacional De igrejas Agora vai querer me processar Pode processar Meu irmão Processa aí O João falou Que o machado Está posto A raiz da árvore E a árvore Que não dá bom fruto Você não tem que ficar Bajulando E unge com óleo Você não abraça E chama de irmão Você corta ela E lança ela no fogo É a mesma coisa Que Jesus Cristo falou A árvore Que não dá bom fruto Tem que ser cortada Cortada E lançada no fogo Tire a palavra Cristão Do seu nome Tire a palavra Deus Do seu nome Tire a palavra Cristo Do seu nome E coloque O que realmente é Ateu Agnóstico E infiel E malvado Porque é isso Que você é Alguns dizem Não gosto desse tipo De pregação O problema é seu Fala com o meu chefe Se levante Se levante por Jesus Aleluia Não estou falando fisicamente Mas espiritualmente Se levante por Jesus Cristo Eleve o nome dele Segure nas mãos dele Pois vocês são campeões Da justiça dele Que o povo de Deus Diga sim Que os redimidos do Senhor Digam sim Agora Agora Veja bem No deserto Antigamente Vocês que pararam De assistir Aquele programa I Love Lucy Começaram a ler o livro Ou General Hospital Ou quem Atirou em J.R. Sei lá Ainda bem Que não chamaram De Houston Não é mesmo Sei que muitos Pela televisão Já fizeram isso Se vocês tivessem Voltado No antigo testamento Você ia ter lido A respeito Da tenda Tenda do encontro O tabernáculo No deserto Que Deus mandou Moisés Construir Por fora Era como couro De texugo Não tinha nada De bonito ali É um tipo Lindo Do cristianismo Era uma representação Um tipo Do antitipo Como Jesus É um caminho Escondido Se você Naquela época Passasse Em uma montanha Moabita E olhasse Para aquela Tenda Esquisita Com aquele Altar de sacrifício Do lado de fora Com aquela fumaça Gordurosa Subindo para o céu Não haveria Nada de atrativo Ali Me entenda Nada de atrativo Ali Por fora Era feio Era um couro Velho Marrom De texugo Que cobria O exterior Se você fosse Um gentio Não ia poder Fazer isso Mas Se isso Fosse possível E você Pudesse descer Entrar Pela única Porta Daquela cerca Que cercava Com cortinas Brancas Tipificando Que Jesus É a porta Até o pai E você Tivesse passado Pelo altar De bronze Passado Pela pia De bronze Onde o sacerdote Se lavava E você Tivesse Entrado Naquele Tabernáculo Mesmo que Do exterior Não parecia Ser atrativo Quando você Entrasse Na parte De dentro Você veria Uma das peças Mais lindas Trabalhadas A mão Uma demonstração De cores Tão lindo Que era quase surreal O azul O azul O vermelho O branco Você Ia estar Abismado Olhando Para aquilo Que Deus Direcionou Porque É uma figura Perfeita Da igreja A igreja É verdadeira O verdadeiro Corpo de Cristo Alguns me assistindo Nesse momento Você pode estar Deitado Na sua cama Olhando para Esse pregador Você está De ressaca E parece que Sua cabeça Vai estourar Muito bem Você se sente Doente Está bravo Com você mesmo Com a sua família Com a sua esposa Chateado Com o mundo Você está nervoso Com tudo Você está nervoso Com Deus E você disse É que Deus existe E você está Aí com essa Ressaca Você liga A TV E fica Aí rangendo Dente Com raiva De mim E se pergunta Por que Eu não levanto E mudo o canal Mas você Continua assistindo Não é? Vou te falar Por que Você continua Assistindo Não é porque Eu sou bonito Viu? É por causa Do Jesus Que eu proclamo Declaro E pratico Por causa Do céu Poder Porque ele disse Que se eu for Elevado Levantado Eu vou atrair Todos os homens Até mim Jesus falou isso E você olha Para isso E já foi Até a igreja E você se assentou Na igreja E quando você foi Era a coisa Mais chata Que você já participou Em sua vida Você estava sentado Ali pensando Deus me ajuda Eu tenho que sair Correndo daqui Tomar uma cerveja E não vou morrer É ou não é? Estou contando a verdade Você aqui hoje A maioria Não vai para igrejas Assim Muito do pessoal Que me assiste Pela televisão Quando eles tomam Coragem para ir Para algum lugar Vão a igrejas Assim Onde os pregadores Leem resumo De livros Se alguém gritar Aleluia O pregador Fica desorientado Você está Você está me ouvindo Estou falando a verdade Não estou exagerando Estou falando a verdade E você fica sentado E falando Ah se for assim Eu não quero não Vou te falar Estou com você Se for assim Eu também não quero Isso eu não quero não E você diz O que você está falando aí Pregador Parece que é algo triste Parece que é Um sofrimento Eu já tenho problemas demais Eu tenho uma úlcera E ela está me matando Eu tenho um vício De fumar Três maços de cigarro Por dia Tenho uma caixa De bebidas Estou diminuindo Pouco a pouco E você ainda quer falar Que eu preciso de religião Ah ah meu senhor Não estou dizendo Que você precisa de religião Você já tem problemas demais Estou falando Que você precisa Deixar de lado Toda religião Que existe Entrar pela porta E aí você vai encontrar Jesus Que vai te dar A vida mais empolgante Maravilhosa E gloriosa Que você Já viveu É disso que estou falando Exteriormente Pode parecer Uma chatice Mas por dentro É a vida Mais maravilhosa Mais linda Espiritual Cheia de propósito Que um ser humano Pode conhecer Estou vivendo Na montanha De baixo Do céu azul Estou bebendo Da ponte Que nunca Vai secar Estou comendo O maná Que nunca Vai falhar Estou na terra De biula Aleluia Há um caminho Que o olho Do falcão Não viu E o leão Nunca pisou Nele Aleluia Eu sinto mal Por algumas pessoas Sinto mesmo Alguns voltam Para o quarto Fecham a porta E ficam praticando Como sussurrar Amém 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 Sinto mal por você Sinto mesmo Hoje Perguntei Um irmão Na rua Ele me reconheceu Cumprimentei Perguntei Você é cristão? Ele falou Sou Não Não sei Eu sabia Que ele não era Deus abençoe ele Eu sabia Que ele não era Eu estava Em um banco Há pouco tempo Atrás E Aquele ali Já é o nosso banco Faz muito tempo E o homem Que é o gerente Daquele banco É o vice-presidente Do banco inteiro É um bom homem Eu sempre o respeitei Gostei muito dele O amei Éramos bons amigos E ele era católico Não estou falando Só da boca pra fora Ele era mesmo Que nasceu Cresceu E ia morrer Católico romano Se eu falasse o nome dele Não vou Você ia saber Mas ia saber Que ele era católico Só pelo nome dele Um dia Eu entrei no banco E Eles estavam Bem ocupados As filas Estavam grandes Na frente De cada caixa Eu tinha algo a fazer Eu esqueci O que eu fui fazer Ali Resolver E aí A secretária dele Disse Reverendo Sweger O senhor Tal e tal Quer te ver E eu entendi Uma coisa grande As vezes eu tinha Palavrões Presidente de um banco É presidente de um banco Então Ele falou Cristão Cristão Você Você devia ser Um modelo Não de pílulas Para úlcera Mas de Jesus Cristo Da glória Comece a sorrir Levanta sua cabeça Endireita os seus ombros Você é a luz do mundo E o sal da terra Haja como se fosse mesmo Se te colocarem Para correr Você volta Como se nada Tivesse acontecido Aleluia Aleluia Eu sou o filho do rei Eu não me envergonho Disso Eu tenho orgulho Disso Eu fui lavado No sangue do cordeiro E meu nome Está escrito No livro da vida Alguns de vocês Aqui estão orando Para que ninguém Descubra Que você veio Para a cruzada Do Jimmy Swagger Ele falou Aquele meu amigo Querido e católico Eu quero saber Qual é o segredo Você já notou Quando Jesus Abre uma porta Ele nunca faz Em privado No apagar das luzes Aonde a situação É só Entre você E outra pessoa Mas ele faz Bem no meio da rua Com todo mundo olhando E o seu chefe Está de olho em você E ele diz Agora é o momento Ele perguntou Qual é o segredo Uh Aleluia Eu estava esperando Fazia cinco anos Esperando cinco anos Eu estava louco Para falar Eu estava preparado Já era a hora E falei Me dá a sua Bíblia Eu não tenho Bíblia não Ele falou Eu sabia que ele não tinha Mas eu queria ilustrar algo Eu falei Me dá a sua Bíblia católica A versão católica E ele falou O que que é Nunca tinha escutado Falar de uma E naquela hora A secretária falou Olha uma Bíblia aqui Não era Bíblia católica Mas ela me deu uma Bíblia Aí eu abri Em Romanos Todos pecaram E estão destituídos Da glória de Deus Eu falei Antony Você precisa de Jesus Eu preciso de Jesus O mundo inteiro Precisa de Jesus Não podemos nos salvar Porque todos pecamos Não temos como nos salvar Você não pode ser salvo Através de boas obras E li Mas Deus nos deu O seu amor Ainda quando éramos pecadores Cristo morreu por nós E falei Como Jesus morreu no Calvário Derramou o seu sangue Ressuscitou dentre os mortos E aí li pra ele Romanos 10,13 Todo aquele que invocar O nome do Senhor Será salvo E eu falei Muito bem Se você me prometer Quando chegar em casa Você vai orar E pedir Jesus Para entrar em seu coração Eu não vou fazer isso aqui Vou deixar você ir pra casa E no privado No seu quarto Fazer isso Abaixa sua cabeça Ele abaixou a cabeça Colocou a mão no coração Olhei pra cima E esqueci que eu estava num banco Deus me ajudou a esquecer Esqueci que estava cheio de gente ali Esqueci que tinha pessoas Que trabalhavam ali Que tinha aquele dinheirão ali Que as pessoas estavam de pé E quando eu olhei Estava todo mundo calado Todo mundo em silêncio Aleluia 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 Glória Glória Esse evangelho ainda tem poder Essa palavra ainda tem poder Essa palavra ainda é a palavra mais poderosa Que a humanidade já conheceu Então vi todos de pé ali Olhando pra mim Eu olhei pra secretária que estava chorando Olhei pra outra secretária que estava chorando O pessoal parou de trabalhar As secretárias pararam de secretariar Os estenógrafos também Todo mundo parou ali E quando vi aquilo Irmão Fiquei ungido Aleluia Começou a fluir em mim Fluindo em meu coração Sabe por quê? Porque Jesus abriu a porta E falei Vou fazer a oração do arrependimento Quero que vocês orem comigo Ali dentro do banco Com aquele bando Todo mundo colocou a mão no coração Aleluia 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 Encontrei a sua graça Está completo Ele supriu toda necessidade Enquanto estava sentado Aprendendo aos pés de Jesus Eu sou livre Alegria incomparável E cheia de glória Cheia de glória Cheia de glória Alegria incomparável E cheia de glória Eu falei Pai Celestial E ele falou Pai Celestial Eu venho a ti em nome de Jesus E aquele católico disse Eu venho a ti em nome de Jesus Aleluia Loubado é o nome do Senhor Eu sou um pecador Ele falou Eu sou um pecador Estou cansado dos meus pecados sujos E ele falou Estou cansado dos meus pecados sujos Peço Jesus para me perdoar e me limpar E o católico disse Eu peço Jesus para me limpar e perdoar E eu disse Lava meus pecados com teu sangue E aquele católico romano disse Papa eu não vou falar com você Padre não vou falar com você Mas vou diretamente a Deus O Pai Em nome de Jesus Pedindo para que ele lave os meus pecados Dia feliz Dia feliz Quando Jesus lavou os meus pecados Glória a Deus Perdoe minha exuberância Desculpa pela minha empolgação Mas não estou lendo uma lista de compras Estou falando de algo que fazem os anjos bradar Quando cheguei na parte que diz Eu aceito a Jesus como meu salvador Ele disse Eu aceito Jesus como meu salvador E naquele momento lágrimas começaram a rolar no rosto dele Ele disse Eu estou sentindo Eu estou sentindo Eu estou sentindo Glória É um caminho oculto Que pode ser encontrado É um caminho oculto Muito bem Vou andar rápido Deixa eu andar rápido Em segundo lugar É um caminho solitário Um caminho solitário No versículo 20 Ele diz De onde vem então a sabedoria Onde habita o entendimento É um caminho solitário O mundo não irá com você Não pode ir com você Quando você entra nesse caminho É o que para a maioria de vocês É o medo do desconhecido Você não sabe o que vai acontecer Você pode não saber Mas vou te falar O que tem onde você está indo Se você não mudar Está entendendo? É um caminho solitário Sua mãe não pode ser salva por você Alguns me assistindo agora Vocês dependem da oração De suas mães Dos seus pais Para fazer você chegar ao céu Depende do seu padre Você depende de algum padre Ou de um cardeal Do dinheiro que você deu Para te salvar Isso não dá certo Você tem que entrar Porque é um caminho solitário Ninguém pode fazer para você Você tem que ir por si mesmo Solitário Você tem que dizer Estou indo Jesus Ele salva um homem de cada vez Entendeu bem? Solitário Agora isso é algo que o mundo E a maioria da igreja Desconsidera Quando você entra nesse caminho Esse caminho solitário Esse caminho oculto Basicamente você anda sozinho Eu amo minha esposa E eu acho Que não viveria sem ela Eu amo meus netos Meu filho Minha nora Mas o Jimmy Swagger Entra nesse caminho sozinho Quando entro diante do trono Não posso entrar com outros Posso orar por eles Mas não posso levá-los comigo Eu tenho que entrar sozinho É um caminho solitário Solitário E por último Esperem aí Já estou terminando Não só é um caminho oculto Não só é um caminho solitário Mas também É um caminho protegido Existe um caminho Que nenhuma ave de rapina conhece E os olhos de nenhum tal cão Ouviram Quando eu for dormir nessa noite Eu tenho três netos Minha esposa Minha nora Meu filho Pessoas que eu amo Amigos E eu não estou preocupado com nada Com nada Eu não estou preocupado Alguém perguntou Ah, mas estamos em uma recessão de Miss Wagger Doze milhões de pessoas sem empregos Estou orando por eles o tempo inteiro Pedindo Deus para abrir uma porta E todos os dias Quando escrevemos cheques Escrevemos cheques com o dinheiro que não está lá Crendo em Jesus todos os dias E não estou preocupado Porque ele é capaz de guardar aquilo que entreguei a ele naquele dia É um caminho protegido Quero te falar algo igreja Olha vocês Nessa época de problemas financeiros Nesse tempo de dificuldades financeiras Eu não acho isso ao comum Porque realmente é um problema É difícil quando não se tem um emprego Mas Deus existe E eu creio que Deus vai proteger seu povo E que Deus vai abençoar o seu povo E creio que Deus vai segurar a mão do povo dele Eu creio nisso Eu creio que ele vai suprir todas as nossas necessidades De acordo com suas riquezas que estão em Cristo Jesus Agora Por que você como filho de Deus Por que você se preocupa Se se preocupa Por que faz isso Para que ficar com medo Por que é que você Fica com essa cara fechada Amargo Como se Deus estivesse morto Por que você faz isso E é que faz Escuta aqui Se o diabo pudesse fazer Tudo o que ele diz Que faria Nenhum de nós estaria vivo Porque ele me falou Há anos atrás Eu vou te matar Mas estou aqui até hoje Aleluia Outro dia Estávamos no México E algumas pessoas Estavam muito preocupadas comigo Muita gente ligou e falou Ouvimos dizer Que o Jimmy Swagger morreu Agora A notícia da minha morte Foi meio adiantada Porque eu ainda estou aqui Porque eu ainda estou aqui Me desculpa aí Os demônios do inferno Com ele Porque aquele que está em você E aquele que está em mim É maior do que aquele que está no mundo Aleluia Glória a Deus Você está no time vencedor Deus é maior Deus é maior Deus é mais poderoso Levanta a cabeça Sorria para o mundo Aleluia Quando você se levantar Não fique aí Com a cara fechada Com reumatismo Não importa Se todo o osso está doendo Se levanta E diga assim Eu estou pronto Para mais um dia Diabo Meu Deus Eu estou pregando bem hoje Espera aí relógio Espera aí relógio Espera aí relógio Espera aí Louvado seja Deus Indireita os ombros Se você está para baixo Não deixe o diabo saber não Se você se sentir mal Não deixe o diabo saber Pareça um rei É isso que você é Pareça um filho do Cristo vivo É isso que você é Fique com a cabeça em pé Ah Jimmy Mas e se o diabo estiver atrás de mim Você pode bradar só pelo fato Que ele está atrás de você Ele vai assustar Ele deixaria todos nós paralisados Se pudesse Nos colocaria em uma cama Mas não pode Mas estamos aqui Adorando a Deus E existem mais pessoas adorando a Deus Uma cadeira em uma cadeira A família se foi Estava sentada na frente da TV Liguei ela Não tinha dinheiro Estava quebrado Dez anos da sua vida se passaram E ele estava vivendo como se fosse no inferno Ele não sabia o que fazer Ele estava para perder a cabeça E já estava delirando E a televisão E a televisão estava em um jogo de basquete E os donos do bar assistindo E para começar uma briga Ele vai e muda o canal Adivinhem que canal caiu Glória Aleluia Aleluia Deus trabalha de formas misteriosas Mas sempre opera maravilhas Deus pode até operar em um bar E antes dos bêbados se levantarem Para mudar o canal Começaram a xingar ele Eu falei Jesus Cristo pode salvar sua alma E bateu nele como uma paulada Ele saiu daquele bar Encostou na parede E começou a dizer Você me recebe Jesus E ele disse Faz dez anos que estou esperando você Volte para casa Salvo, 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 salvo Agora ele voltou para a família dele Oh meu Deus Eu não sei de você Mas isso me empolga demais É um caminho protegido Quando você entra nele Os leões nunca entraram nele Falcões não colocaram seus olhos nele Eu tenho que acabar aqui E o diabo faz Outro dia Maurice Platz Estava no púlpito Lá da nossa casa Com setenta e seis anos E ainda chutando o diabo Ele falou Vou mordê-lo enquanto eu tiver dente Quando não tiver mais dente Eu vou dar uma gengivada nele Hoje à noite Alguns de vocês estão chateados comigo Você não está bem chateado comigo Você está chateado com você mesmo Mas Jesus vai consertar isso Ele construiu Nós ajudamos ele a construir Três igrejas lá na África Um seminário Vamos ajudá-lo a construir mais duas igrejas E acredite ou não Mais ou menos dez anos atrás Ele também Nem tanto tempo assim Mas ele construiu uma igreja Em Terã, no Irã Onde está o Al-Kumini Já vi as fotos Nunca fui até lá Mas já vi fotos Ele construiu Antes do Al-Kumini Antes do Al-Kumini Entrar no poder Uma igreja linda Com centenas de pessoas Indo até lá E quando o Al-Kumini Começou a dominar E se posesse pelo demônio Determinou destruir Qualquer vestígio do cristianismo Incitando marginais Para ir mutilar E também queimar Com tochas Eles vieram Até nossa igreja Centenas deles Xingando Com suas tochas Em chamas Eu estou falando De um caminho Protegido Naquela noite Quando chegaram Na frente da igreja Bem no centro De Terã Alguns quarteirões Do palácio Do Al-Kumini E observem só Eles viram Mais ou menos Doze Homens Que tinham A descrição De homens santos Do Islã Com a roupa Peculiar A vestimenta Peculiar E esses homens Se levantaram E quando aqueles Marginais Viram eles Eles não entenderam O que é que esses homens Estão fazendo aqui Em uma igreja cristã A que eles iam queimar E aos poucos O barulho acabou O pessoal foi embora Um dos homens Falou Assim Você jamais Deve tocar Essa igreja Pois pertence A Deus Quem eram esses homens Defendendo O cristianismo Quem eram eles Eram homens santos Do Islã Você pode acreditar nisso Se quiser Eu creio que eram anjos Aleluia Glória a Deus Aleluia Ao Cordeiro O sino dos tempos Demonstram Que mais um dia Chegou ao fim Alguém escorregou E caiu Essa pessoa É você Você pode ter lutado Com toda a sua força Para renovar Suas forças Mas não perca A esperança Ainda há lugar Para você Não é segredo O que Deus Pode fazer O que ele fez Pelos outros Pode fazer Por você Com os braços Abertos Ele vai te perdoar Não é segredo O que Deus Pode fazer Há um caminho Não é conhecido Pela maioria do mundo Ou mundo religioso E você tem que sair De onde você está Se não está No caminho certo Para encontrá-lo Um caminho Que o olho do falcão Não viu E o leão Também não pisou nele Abaixe sua cabeça Por favor Jesus Nós te amamos Te louvamos E te adoramos Nesta noite Eu peço Senhor Que O Senhor Pegue essas palavras Que dizemos E leve ao coração De cada pessoa Ao coração De toda pessoa Todo homem Toda mulher Menino E menina Peço Que o Senhor Se mova Nesse lugar Através Do Espírito Santo Levando homens Até Jesus De cabeça Baixa E olhos Fechados Preguei Com força Nesta noite E não peço Perdão Por isso Pois te falei A verdade Estou te dizendo Em meio ao clamor Ao barulho A proclamação Que existe Um caminho Ele é estreito Escondido Escondido É solitário Esse caminho E é um caminho Protegido Não é fácil De encontrá-lo Jesus falou Que poucos O encontram Mas você É abençoado Pois a porta Foi aberta Para você Para você Quantos aqui Nesse ginásio Em Houston No Texas Escute com atenção Jimmy Swagger Estou cansado Do que tenho Feito Cansado Do caminho Que pisei Que é errado Esse caminho Pesado E cheio De gente Do mundo Estou cansado Dele Eu não entendo Todas as coisas Que você está falando Ou todas as coisas Que você falou Mas eu quero Algo melhor Não estou vivendo Corretamente Admito isso Não estou vivendo Corretamente Você pode orar Por mim Agora Quantos aqui Hoje Aqui na frente Primeiro Não estou vivendo Corretamente Ore por mim Levante sua mão Não vou te envergonhar Só quero ver você Continue com ela Levantada Obrigado Estou vendo Centenas de mãos Obrigado Vou pedir Nas arquibancadas Agora Levante sua mão Enquanto venho Para o lado Não importa Quem você é Estou vendo Obrigado Levante bem alto Desde lá de cima Até a parte de baixo Desde lá de cima Até a parte de baixo Levante sua mão Jovens e mais velhos Não estou vivendo Corretamente Dime Suéga Olhe por mim Continue levantando a mão E lá atrás Levante sua mão Muito obrigado Aqui diretamente Lá atrás Lá atrás Quantos podem levantar a mão Obrigado Deus te ama muito Aqui na esquerda Quantos podem levantar a mão Nas arquibancadas Desde cima até embaixo Levanta a mão Levanta a mão Não estou vivendo Corretamente de Mi Suéga Olhe por mim Estou vendo Os jovens E os mais velhos Também Levanta a mão Obrigado 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 Quero que todos aqui Se levantem Por favor Se coloque de pé Por favor Se levante Louvado é o nome do Senhor Eu quero que todos vocês Que levantaram a mão Escute com bastante atenção Todos vocês Todos vocês que levantaram a mão Não estou convidando você Para fazer parte de uma igreja Eu sou um ministro em uma igreja E amo aquela igreja Mas ela não pode te salvar Não estou convidando você Para vir até mim Eu não posso lavar seus pecados Não estou tentando fazer Com que você faça um juramento Ou uma promessa Ou se comprometer Com algo que não vai conseguir manter Eu estou te pedindo Para vir a uma pessoa Que é Jesus E quero que todos vocês Mesmo que saindo daí Onde você está até aqui Vai ser uma longa jornada Mas vai ser a jornada Mais linda que você já fez Eu quero que você Por favor Olhe para o irmão Suéga Todos vocês Vocês pela televisão Quero que vocês escutem Com atenção também A primeira coisa Que quero que você saiba Seja quem você for A sua idade A cor da sua pele Jesus te ama Mais do que você pode imaginar Em segundo lugar Ele não guarda mágoas de você Ele está dizendo para você O mesmo que falou para a mulher Eu também não te condeno Vai, não peques mais Daqui a alguns instantes Se você crer Todo o pecado Que você já cometeu Vai sumir Na realidade Ainda que A cor do seu cabelo Continue igual A textura da sua pele Também Uma nova pessoa Vai estar vivendo Em seu coração Aleluia E ele vai te dar poder E o poder dele Vai te transformar No que você deve ser O sangue dele Pode limpar E te libertar Mas como eu consigo isso Jimmy Swagger Você consegue Aceitando A Jesus Cristo É só isso Que você tem que fazer Aceitar a Jesus E determinar Segui-lo De todo o coração Agora vou fazer A oração do pecador Já fiz essa oração Centenas e centenas de vezes Escute com atenção Palavras não podem te salvar Posso te dar uma cópia Da oração que vou fazer E você pode ler toda hora E ainda não vai salvar sua alma Mas se você acreditar No que está orando Com seu coração Essa é a chave Então Jesus vai entrar Em seu coração Nessa noite Quero que você Abaixe a cabeça E vocês pela televisão Em seus lares Onde quer que você esteja Quero que você Abaixe a cabeça Também Enquanto oramos E quero que você Repita essa oração Em voz alta Pensando no Senhor Creia no que você Está dizendo De todo o coração Vamos orar Querido Deus do céu Querido Deus do céu Eu venho a ti Eu venho a ti No santo nome de Jesus No santo nome de Jesus Estou cansado Da minha vida antiga Estou cansado Da minha vida antiga Eu quero uma vida melhor Eu quero uma vida melhor Eu te peço Nesse momento Eu te peço Nesse momento Para lavar Todo o meu pecado Para lavar Todo o meu pecado Limpa-me Limpa-me Com teu sangue precioso Com teu sangue precioso De acordo com tua Santa palavra De acordo com tua Santa palavra Em Romanos capítulo 10 Em Romanos capítulo 10 Versículos 9 e 10 Versículos 9 e 10 Com a minha boca Eu confesso A Jesus Cristo E em meu coração Eu creio Que Deus ressuscitou a ele Dentre os mortos E que ele vive Nesse exato momento Diante de Deus E do mundo inteiro Eu aceito A Jesus Cristo Como meu salvador Para todo o sempre Vou servi-lo Segui-lo Viver por ele Com o meu melhor E de acordo com a sua palavra Nesse momento Estou lavado Estou limpo Estou redimido Eu estou salvo Aleluia Glória a Deus Louvado é o nome de Jesus E eu estou salvo A Jesus Cristo